Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E esta é a primeira aula, que na verdade essa aula é uma introdução aos bacilos grã-negativos. Muitos aqui no canal me mandaram mensagens aqui nos comentários solicitando na playlist aulas sobre bacilos grã-negativos. Então, essa, como eu falei, é a primeira aula, que na verdade é uma introdução. Eu acho que é muito importante, antes de vocês assistirem qualquer outra aula em que eu irei colocar, disponibilizar aqui no canal falando sobre espécies de bacilos grã-negativos, assistir essa primeira aula, que é uma introdução, onde eu vou estar deixando algumas informações que são importantes no contexto, para entender, na verdade, sobre a importância de se estudar, na verdade, diferentes espécies, ou seja, diferentes tipos de bacilos grã-negativos. Então, nessa aula, eu vou falar mais especificamente da família Enterobacteriaceae, que é uma família onde apresenta diversos tipos, se tem aí diversas espécies de bacilos grã-negativos. Então, Enterobacteriaceae é uma grande família de bacilos grã-negativos, encontrados principalmente no intestino grosso de humanos, assim como em outras espécies de animais, e muitos desses bacilos grã-negativos são membros da nossa própria microbiota normal intestinal. Então, esses organismos são os principais, na verdade, anaeróbios facultativos do intestino grosso. Então, lá no nosso intestino grosso, nós temos bactérias, tanto anaeróbias facultativas, ou seja, bactérias que crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, como também existem as anaeróbias que são obrigatórias. Claro que, comparando aí, nós temos muito mais bactérias anaeróbias obrigatórias, como, por exemplo, as bacterióides, do que bactérias anaeróbias facultativas. Mas, nessa aula, como eu irei falar sobre espécies da família Enterobacteriaceae, eu irei falar de espécies que são anaeróbias facultativas, bactérias que podem causar infecções tanto intestinais como extraintestinais de importância clínica. Então, embora sejam classificados taxonomicamente como um conjunto, a gente fala família Enterobacteriaceae, ou também conhecido como Enterobactérias, que são bactérias enterais, a gente se refere como um conjunto, porém, essa família, como eu já falei anteriormente, apresenta uma grande quantidade de gêneros, ou seja, de patógenos, e que, por mais que façam parte dessa família, causam, na verdade, uma variedade de doenças, e que essas doenças podem acontecer por diferentes mecanismos patogênicos. Então, cada espécie que faz parte dessa família Enterobacteriaceae, dependendo da espécie, ou seja, dependendo do gênero, tem o seu mecanismo de patogenicidade específico. Não é porque todas fazem parte de uma mesma família, de um mesmo grupo, que apresentam o mesmo mecanismo patogênico. Espero que vocês tenham entendido nessa questão. Então, aqui nessa primeira tabela, nessa aula, eu irei mostrar algumas tabelas, com algumas informações que são importantes. Aqui nós temos doenças causadas por membros da família Enterobacteriaceae. E aqui nós temos os principais patógenos, ou seja, os principais micro-organismos, as principais bactérias, ou seja, os principais bacilos granegativos, que são patogênicos. Então, aqui nós temos diferentes gêneros. O gênero Escherichia, Chigela, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Serrátia, Proteus e Ercinha. Então, tudo isso daqui são gêneros, que são bactérias, são gêneros que possuem espécies patogênicas, que fazem parte dessa família Enterobacteriaceae. E aqui na frente nós temos as suas respectivas doenças, suas respectivas infecções, como, por exemplo, a Escherichia coli, causa infecção do trato urinário, causa diarreia do viajante, meningite neonatal, Chigela causa desenteria, Salmonella, Febre Tifoide, Enterocolite. Aí temos aqui diferentes gêneros que causam tanto pneumonia, infecção pulmonar, como também infecções do trato urinário. Proteus causa infecções do trato urinário. E aí a Ercinha causa a famosa peste bubônica, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, Enterocolite e Adenite mesentérica. Então aqui nós temos diferentes gêneros e suas respectivas doenças, as doenças mais representativas de cada um desses gêneros aqui, que fazem parte dessa família Enterobacteriaceae. E aqui do ladinho, onde eu estou aqui circulando, nós temos outros gêneros, que também são bacilos granegativos, relacionados de menor importância clínica. Então os bacilos granegativos, que fazem parte dessa família Enterobacteriaceae, de maior importância clínica, são esses gêneros aqui. Mas é importante lembrar que existem esses outros, que podem também, eventualmente, causar infecções em seres humanos, mas normalmente causam doenças em outras espécies de animais, que também são bacilos granegativos. Aqui eu tenho algumas características, características gerais importantes, que essas características gerais, elas são inerentes a diferentes espécies, às espécies, na verdade, de bacilos granegativos, como, por exemplo, são bactérias anaeróbias facultativas, que é o que eu já comentei inicialmente, que no intestino grosso a gente tem bactérias que são anaeróbias facultativas, e as anaeróbias obrigatórias. Se você for comparar, obviamente, lá no intestino grosso, nós temos muito mais anaeróbias obrigatórias do que facultativas, mas as que são mais importantes para a medicina, ou seja, bactérias que podem causar infecções, são as anaeróbias facultativas, que são as mais estudadas. Tudo bem? Então, além de serem anaeróbias facultativas, essas espécies são catalase positivas, ou seja, são bactérias produtoras de enzima catalase, são oxidase negativas, com exceção da pseudomonas, do gênero pseudomonas, em que é um gênero que possui espécies que são oxidase positivas. Os bacilos granegativos, de modo geral, têm uma característica importante com relação à sua capacidade de obter energia, que é de reduzir nitrato em nitrito. Um outro detalhe importante, que até então isso é extremamente importante para o processo de diagnóstico, de identificação dos bacilos granegativos, é que algumas espécies, alguns gêneros, são fermentadores de lactose, assim como outros gêneros apresentam espécies que não são fermentadoras de lactose. E uma das formas como a gente pode identificar, como eu já falei, isso é extremamente importante para o processo de diagnóstico, de identificação, de caracterização dessas diferentes espécies de bacilos granegativos, é exatamente identificar qual espécie que é lactose positiva e quais que não são lactose, que são lactose negativas. E uma das formas de como fazer essa identificação é através de meios de culturas, como, por exemplo, o agar-maculque, que é um meio em que ele é tanto seletivo quanto diferencial. Existem outros exemplos de meios, como o EMB, que é o meio eusina azul de metileno, que também tem essa característica, é um meio tanto seletivo quanto diferencial. Aqui eu coloquei como exemplo o agar-maculque. Esse meio, com relação à sua característica seletiva, ele possui componentes na sua composição que inibem o crescimento de bactérias gran-positivas, permitindo apenas o crescimento de bacilos gran-negativos. Então, essa é uma característica com relação a essa capacidade seletiva do agar-maculque. E a função diferencial? A função diferencial está diretamente relacionada a esse detalhe que eu citei anteriormente, de que tem algumas espécies que são lactose positivas, ou seja, fermentadoras de lactose, e outras não. Então, aqui, destacando quais são lactose positivas e quais são negativas, eu tenho aqui Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Serratia. Então, temos aqui quatro gêneros, que são gêneros que possuem espécies de bactérias fermentadoras de lactose. Como que eu sei que essas espécies que pertencem a esses gêneros são fermentadoras de lactose? Quando elas crescem no agar-maculque, elas adquirem uma coloração, ou seja, as suas colônias adquirem uma coloração rosada, ou seja, uma tonalidade variando entre rosa, que pode ser um rosa claro, como um rosa mais escuro. Então, as colônias que adquirem essa coloração são bactérias fermentadoras de lactose. No caso das bactérias que não são fermentadoras de lactose, como, por exemplo, Xigela, Salmonella, Proteus, Providência, Morganella e Ercinha e Pseudomonas, adquirem colônias incolores, ou seja, colônias esbranquiçadas, além de ocorrer aí uma mudança na cor do agar-maculque. O agar-maculque original tem uma tonalidade rosada, o meio, ele original, estéreo, ele tem uma cor rosa, então, quando ali naquela superfície cresce uma bactéria que é lactose negativa ou não fermentadora de lactose, além da colônia que cresce adquirir essa coloração, esse aspecto incolor, a colônia fica incolor ou esbranquiçada, o meio se torna amarelo. Então, tem essa mudança de cor por uma questão também de diferença de pH. Eu não vou entrar em mais detalhes o porquê dessa alteração de cor do meio, assim como que essas colônias adquirem essas diferentes cores, e assim possibilitando a identificação ser fermentadora ou não, mas aqui no canal tem uma aula em que eu explico isso com mais detalhe, que é a aula de classificação e caracterização dos meios de cultura. É uma aula em que eu falo exclusivamente sobre a maioria dos meios de cultura que são utilizados no setor de microbiologia, então não deixem de assistir que isso é muito importante para essa primeira identificação com relação a essa capacidade da bactéria fermentar ou não a lactose que está presente no meio. Tudo bem? Esses bacilos, ou seja, os bacilos granegativos, que fazem parte dessa grande família enterobacteriaceae, que são bacilos anaeróbicos, facultativos de maior importância clínica, podem ser subdivididos em três categorias clinicamente relevantes. Então aqui vamos, vou começar a focar um pouquinho mais, é importante prestar atenção aqui, que aqui é uma subdivisão em três categorias clinicamente relevantes. Então qual que é essa primeira categoria? Ou seja, na verdade essas categorias estão relacionadas à fonte do sítio de infecção. Então primeiro, do trato intestinal. Então existem bacilos granegativos, existem enterobactérias, gêneros, que causam infecções do trato intestinal. Assim como tem já outros gêneros, assim como outras espécies, que causam infecções do trato respiratório. E fontes animais. Então nós temos aqui as três categorias clinicamente relevantes. Trato intestinal, trato respiratório e fontes animais. Pegando aqui apenas essa primeira categoria, trato intestinal, a gente ainda pode dividir, na verdade subdividir essa primeira categoria com patógenos, ou seja, gêneros que causam infecções tanto internamente como externamente. Como por exemplo aqui, para ficar mais fácil de entender, o gênero ischerichia, principal representante, a espécie coli. Então a famosa ischerichia coli. Então o gênero ischerichia e o gênero salmonela, esses dois gêneros causam infecções tanto intestinais como infecções extraintestinais. Então você pode tanto ter um quadro de diarreia, desenteria causada por alguma espécie de ischerichia, assim como de salmonela, como você pode ter outros tipos de infecções que não acontecem no trato intestinal. Tem gêneros que são principalmente internos, ou seja, aqui como exemplo, chigela, vibrio, campilobacter e helicobacter. Então temos aqui quatro gêneros, cada um desses gêneros possuem aí diferentes espécies, em que na maioria das vezes essas espécies causam infecções principalmente internas, ou seja, principalmente infecções intestinais. E aí temos aqui outros gêneros que causam infecções somente externas, ou seja, você não irá desenvolver uma infecção intestinal, não terá um quadro de diarreia, de desenteria, mas você pode ter infecções de urina, por exemplo, pode ter uma sepse, pode ter outras infecções fora do trato gastrointestinal, porque são gêneros em que possuem espécies que causam infecções somente externas, ou seja, fora do trato intestinal. Como, por exemplo, grupo Klebsiella, Enterobacter, Serratia. Então aqui Klebsiella, Enterobacter e Serratia são três gêneros que formam aí um grupo chamado de grupo Klebsiella, Enterobacter e Serratia. Temos o grupo Proteus, Providência e Morganella, que também são outros três gêneros, além de Pseudomonas e Bacteroides. Então aqui são diferentes gêneros. Agora, com relação ao trato respiratório, temos aqui o gênero Aemófilos, Legionella e Bordetella. E fontes animais, Bruxella, Francisella, Pasteurella e Ercina. Então, aqui no canal, primeiramente, eu pretendo postar videoaulas em que eu vou falar sobre cada espécie de maior importância clínica pertencente a cada um desses gêneros aqui, mas inicialmente eu irei postar videoaulas focando mais nessa parte em gêneros que causam infecções tanto intestinais quanto extraintestinais, ou seja, gêneros que fazem parte dessa primeira categoria aqui, que é a categoria do trato intestinal. E aqui nessa terceira tabela, nós temos aqui patógenos mais frequentes e menos frequentes. Ou seja, quais são aqueles que mais o indivíduo apresenta infecção intestinal, assim como infecção urinária, quais são aqueles menos frequentes, em que com menor frequência o indivíduo pode apresentar tanto infecção intestinal quanto extraintestinal, no caso, quando a gente se refere a infecções extraintestinais, na maioria das vezes a gente está se referindo a infecções do trato urinário. Por que do trato urinário? Porque como uma das principais formas da gente entrar em contato com bacilos granegativos é através de material fecal, porque a maioria dos bacilos granegativos, de maior importância clínica, eles colonizam, eles estão presentes no nosso intestino grosso, alguns fazendo parte da própria microbiota intestinal, como outros não, mas uma forma comum é através da eliminação das fezes. E o aparelho urinário, no caso, a via urinária, o canal da uretra, tanto masculino quanto feminino, principalmente pensando na questão da mulher, está muito próximo ali da região anal, Então, acaba tendo infecções do trato urinário com maior facilidade. Claro, se você for comparar entre o homem e a mulher, pensando nessa questão da própria anatomia, a mulher é muito mais suscetível a ter infecção urinária bacteriana do que o homem por conta dessa proximidade da região anal, assim como também pelo tamanho do canal da uretra, facilitando, assim, a chegada desse micro-organismo até a bexiga urinária. Então, aqui nós temos, nessa tabela, patógenos frequentes e patógenos menos frequentes. Então, eu coloquei aqui dois sítios de infecção, o trato intestinal e o trato urinário. Então, com relação ao trato intestinal, ou seja, que causa infecções intestinais, quais são os patógenos mais frequentes e os menos frequentes? Então, pensando aqui nos patógenos frequentes, Salmonella, que é responsável por causar a famosa Salmonellose, Chigela, causa Chigelose, que é uma infecção intestinal também, e Campylobacter, inclusive aqui no canal eu já postei uma aula falando sobre Campylobacter. Então, Salmonella, Chigela e Campylobacter são os patógenos, são exemplos de bacilos granegativos que causam infecções intestinais com maior frequência. Agora, patógenos que causam infecções intestinais com menos frequência. Esqueríquia, víbrio e hercínia. Então, nós temos aqui patógenos que causam infecções intestinais com menos frequência. Agora, com relação ao trato urinário. Com relação ao trato urinário, com mais frequência, ou seja, patógeno que é frequentemente isolado em amostras de urina, principalmente em mulheres, o gênero Esqueríquia. O gênero Esqueríquia, nós temos como principal representante a espécie Colli. É uma bactéria que nós temos, tanto o homem quanto a mulher, independente, em grande quantidade, que faz parte da nossa própria microbiota intestinal. E por conta dessa questão da proximidade e do canal da uretra, da região anal, no caso da mulher, é uma forma que facilita a infecção das vias urinárias, principalmente da mulher. Então, é um patógeno, pensando na questão do trato urinário, que normalmente é o mais frequente isolado em amostras de urina, no caso na urocultura. E patógenos menos frequentes com relação a infecções do trato urinário, Enterobacter, Klebsiella, Proteus e Pseudomonas. Nós temos aqui outros exemplos de gêneros que também podem causar infecções do trato urinário, mas que com menor frequência. Não é normalmente, não é comumente isolado, como no caso do gênero Esqueríquia. E aí eu coloquei aqui um detalhe, linhagens enterotoxigênicas de Esqueríquia coli. O gênero, a espécie coli, apresenta aproximadamente 200 sorotipos diferentes. Eu irei falar sobre isso em uma aula específica, em que irei falar apenas da espécie coli, da Esqueríquia coli. E entre esses 200 sorotipos de E. coli, aproximadamente, que já foi identificado, tem alguns que são enterotoxigênicos, ou seja, são produtores de toxinas. Então, linhagens enterotoxigênicas de Esqueríquia coli são uma causa comum de diarreia nos países em desenvolvimento. Então, em países em desenvolvimento, é comum as pessoas apresentarem quadros de diarreia, diarreia aquosa, por uma infecção, por linhagens enterotoxigênicas de Esqueríquia coli. Que aí eu vou falar com mais detalhe em uma aula específica sobre a Esqueríquia coli. E eu irei falar sobre todos esses sorotipos que fazem parte desses 200 sorotipos que já foram identificados, aqueles que são os mais importantes, que são os mais patogênicos e os mais estudados. Tudo bem? Agora, com relação aos mecanismos de patogenicidade, então, os bacilos granegativos de importância médica, que são responsáveis por causar diarreia, que a diarreia é um sinal clínico de que alguma coisa de errado está acontecendo dentro do intestino do indivíduo, em que ele apresenta um quadro de diarreia aquosa, fezes líquidas. Então, dependendo do gênero, dependendo da bactéria do bacilo granegativo que está causando esse quadro de diarreia, pode ser por mecanismos diferentes. Então, eu destaquei aqui três mecanismos diferentes, então, mediados por enterotoxina. Ou seja, você pode ter uma infecção intestinal por algum bacilo granegativo e aí, decorrente dessa infecção, você está apresentando um quadro de diarreia, diarreia aquosa. Ou seja, uma diarreia, são fezes completamente líquidas. Ou seja, com uma quantidade de água muito grande. Então, Escherichia coli, você pode ter uma infecção intestinal por Escherichia coli, por linhagens enterotoxigênicas, como já citei anteriormente, em que você irá apresentar um quadro de diarreia, tendo como mecanismo responsável por esse quadro de diarreia, toxinas que a Escherichia coli está produzindo lá no intestino. Então, essas toxinas que são produzidas, chamadas de enterotoxinas, elas irão interferir na capacidade de absorção pelos enterócitos, assim como contribuindo para uma maior secreção de líquido para a luz do intestino, fazendo com que a pessoa apresente aí essas fezes aquosas. Temos também o Vibrio choleri. O Vibrio choleri, inclusive aqui no canal, eu já postei uma videoaula falando sobre o Vibrio choleri, e lá eu explico de forma bem detalhada o mecanismo de patogenicidade do Vibrio choleri, que é uma bactéria em que causa um quadro de diarreia aquosa, sério, é grave que, dependendo da idade, pode até levar o indivíduo a óbito por um quadro de desidratação intenso, mediado por enterotoxina, ou seja, toxinas que a bactéria produz lá no intestino que vai interferir na capacidade hidroeletrolítica, ou seja, no controle tanto de absorção quanto de excreção de líquidos, no caso de água, assim como de eletróbitos. E tem aqueles bacilos granigativos que têm uma capacidade invasiva e inflamatória. Quando eu falo assim, uma capacidade invasiva e inflamatória, é que consegue invadir os enterócitos, que são as principais células que constituem a mucosa intestinal. Então, além dessas bactérias conseguirem invadir os enterócitos, também desencadeiam um processo inflamatório. E aqui, como exemplos, temos Salmonella, mais especificamente o sorotipo Tifimúrio, que é a Salmonella Tifimúrio, Chigela, a Chigela desenteri, a espécie desenteri, Campylobacteria jejune, E. coli, linhagens enteropatogênicas, assim como a Escherichia coli, O157H7, que é um sorotipo enteroemorrágico. Então, aqui nós temos diferentes exemplos de bacilos granigativos que possuem mecanismos diferentes, no caso aqui da Escherichia coli e do Vibrio coli, ou seja, apresentam uma capacidade invasiva e inflamatória, invadem os enterócitos e desencadeiam um processo inflamatório diferente de uma bactéria que seja apenas enterotoxigênica, ou seja, que produz unicamente toxinas, e essas toxinas não irão causar um dano à mucosa, mas apenas irão interferir no funcionamento da célula, já no caso aqui, nesse segundo exemplo, além de invadir a célula, vai desencadear o processo inflamatório que pode causar um dano à mucosa intestinal. E tem aquelas espécies que possuem mecanismos que também causam diarreia, porém por mecanismos incertos, como por exemplo o Vibrio para hemolíticos e a Iersinia enterocolítica. Então, o Vibrio para hemolíticos, algumas linhagens produzem enterotoxina, então podem causar um quadro de diarreia por produzirem enterotoxinas, toxinas, porém o seu papel patogênico não é claro, não está claro ainda. Não é tão definido como, por exemplo, o Vibrio coleri. E a Iersinia enterocolítica, algumas linhagens produzem enterotoxina também, contudo, não tem um papel patogênico ainda muito definido, muito esclarecido. Certo? Aqui nessa tabela nós temos diferentes gêneros, assim como espécies de bacilos gramigativos, que são responsáveis por infecções do trato urinário ou sepse. Então, prestem atenção. Anteriormente eu falei com relação a gêneros, espécies que causam diarreia, que é um quadro clínico intestinal. Ou seja, é uma infecção intestinal interna. Agora eu vou falar aqui sobre infecções do trato urinário ou sepse. Ou seja, são infecções também causadas por bacilos gramigativos, por enterobactérias, ou seja, espécies, gêneros, que fazem parte da família enterobacteriaceae, porém causam infecções extraintestinais, infecções fora do intestino. Claro que uma mesma que causa uma infecção intestinal, ela pode também causar uma infecção extraintestinal. Já tem aquelas que causam unicamente infecções intestinais, assim como também tem aquelas que causam infecções apenas extraintestinais. No caso, apenas infecções do trato urinário, por exemplo. Então, aqui temos a Escherichia coli. Então, a Escherichia coli é um exemplo de bactéria que pode causar infecção tanto intestinal como extraintestinal. Claro que com maior frequência, infecção extraintestinal, no caso aí, principal exemplo, infecção de urina, infecção do trato urinário, que é o que eu já citei numa aula anteriormente, nos slides anteriores. Enterobacter clocai é um outro exemplo aqui de bactéria que pode causar infecções do trato urinário, assim como causam infecções nosocomiais e frequentemente exibe resistência a fármacos. Klebsiella pneumoniae apresenta grande cápsula mucoide, ou seja, é uma bactéria encapsulada. Eu já falei sobre isso, né? Sobre as bactérias que possuem cápsulas, que são bactérias altamente resistentes, porque a cápsula é um grande fator de virulência que tanto interfere no mecanismo fagocitário, como também, pensando na questão de tratamento, na questão de antibióticos, são bactérias mais protegidas, né? Ou seja, não é qualquer antibiótico que vai conseguir passar através dessa cápsula. Então, a cápsula é um grande fator de virulência e nós temos aqui um exemplo, a Klebsiella pneumoniae. Serratia marcensens. Então, a Serratia marcensens é um outro exemplo de bacíbulo granegativo responsável por infecção do trato urinário. Proteus mirables e Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas aeruginosa tanto pode causar infecções de urina, como também pode causar outros tipos de infecções, principalmente em lesões na pele, como pós-queimadura, ou no caso de um ferimento de pele, ou no caso decorrente de um processo cirúrgico. Então, são bactérias que podem causar infecções tanto intestinais, como exemplo a Esquerica coli, como extraintestinais, e temos aquelas que causam infecções exclusivamente extraintestinais, como por exemplo, Proteus mirables, Pseudomonas, que são exemplos de bactérias que normalmente causam infecções fora do trato gastrointestinal. Então, os pacientes infectados por patógenos entéricos, ou seja, por enterobactérias, como por exemplo, Chigela, Salmonella, Campilobacter, Yersinia, exibem alta incidência de determinadas doenças autoimunes, como síndrome de Heiter. Então, olha só, além da pessoa ter todas as complicações, como por exemplo, um quadro de diarreia, desinteria, ou como outras infecções, infecção de urina, o indivíduo apresenta um risco ainda de desenvolver uma doença autoimune em decorrência dessa infecção primária que teve com qualquer uma dessas espécies, desses gêneros, de espécies desses gêneros aqui que eu citei. Então, a síndrome de Heiter, conhecida também como artrite reativa, é uma doença reumática com tendência à cronicidade. Poxa, professor, mas como? Por qual mecanismo? Que eu tenho lá uma infecção, uma xigelose ou uma salmonelose, que são infecções intestinais, e eu desenvolvo depois uma doença autoimune. Isso pode acontecer por uma reação cruzada, que a gente chama de reação cruzada, ou também conhecida como mimetismo molecular. Quando você tem uma infecção por uma determinada bactéria, o seu sistema imunológico vai desencadear uma resposta com a produção de anticorpos, assim como a produção de outros componentes do sistema imunológico, contra aquele micro-organismo. Só que aí, esse micro-organismo, ele pode conter antígenos, onde você produziu anticorpos, por exemplo, contra esses antígenos, que são antígenos muito semelhantes a antígenos próprios, que podem estar nos seus tecidos, nas suas células. Então, em um determinado momento, esses anticorpos, esses componentes do sistema imunológico, eles podem passar a identificar esses antígenos próprios, por serem muito semelhantes a esses antígenos bacterianos, e assim não tem capacidade de diferenciar se é um antígeno bacteriano ou não, e aí desenvolve uma reação inflamatória, nesse local onde haverá esse reconhecimento através dos componentes do sistema imunológico. Além disso, infecção por Campylobacter jejuni, inclusive aqui no canal eu já falei sobre essa espécie, predispõe à síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré também é uma doença de caráter autoimune, ela é marcada pela perda da bainha de mielina, que é um revestimento que nós temos nos nossos axônios, dos neurônios, e dos reflexos tendinosos. Fraqueza muscular progressiva ascendente é o principal sintoma da síndrome de Guillain-Barré, ou seja, o indivíduo vai apresentando uma fraqueza muscular periférica por uma degradação da bainha de mielina, dos nervos periféricos que inervam essa musculatura, perdendo assim a força, o tônus muscular, por um ataque, vamos dizer assim, através de componentes do próprio sistema imunológico, decorrente de uma reação autoimune. Depois que o indivíduo apresentou uma infecção por Campylobacter jejuni, ou pode ser até durante a infecção por Campylobacter jejuni. Então, com relação à patogênese, aqui de modo geral, todos os membros da família Enterobacteriaceae, por serem gran negativos, isso é algo que eu já discuti nas aulas básicas da microbiologia, lá nas aulas que eu falei sobre todas as estruturas que uma bactéria possui. Então, as bactérias gran negativas, diferentemente das bactérias gran positivas, elas possuem uma membrana externa, além da membrana citoplasmática, elas possuem uma segunda membrana externa. E na superfície dessa membrana externa, que é comum apenas nas bactérias gran negativas, contém endotoxinas, que é o famoso lipídio A. Além disso, essas bactérias, além de conterem endotoxina, o lipídio A, que o lipídio A faz parte de uma estrutura conhecida como LPS, que é o lipopolisacarídeo, a base desse lipopolisacarídeo que está aderida, que está presa à membrana externa das bactérias gran negativas, é o lipídio A, que é um componente altamente tóxico, antigênico, que é responsável pelos sinais clínicos de uma infecção por um bacilo gran negativos. Então, por exemplo, aqui, a Escherichia coli e o Vibrio coleri secretam quando o indivíduo tem uma infecção, tanto por E. coli quanto por Vibrio, independente do local onde esteja acontecendo essa infecção, essas bactérias, esses bacilos gran negativos, eles secretam exotoxinas, denominadas de enterotoxinas, caso essas exotoxinas estejam sendo produzidas lá no intestino, a gente chama de enterotoxinas, onde essas enterotoxinas, elas ativam a adenilato ciclase no interior das células intestinais, no caso dos enterócitos, como nós podemos ver aqui. Então, essas enterotoxinas, elas conseguem ativar a adenilato ciclase por uma ativação da proteína G, que está presente na face interna da membrana citoplasmática interna dos enterócitos, ativando, assim, a adenilato ciclase, e com essa ativação da adenilato ciclase haverá uma desregulação do mecanismo hidroeletrolítico das células intestinais, provocando um quadro de diarreia aquosa. Ah, professor, eu não entendi muito bem isso. Assista a aula em que eu falei sobre vibrio-cóleren, que aí você vai entender de forma bem detalhada esse mecanismo todo aqui de ativação da proteína C, da adenilato ciclase, até a secreção de íons, como de cloro, sódio e água, causando, assim, irresponsáveis, provocando, melhor, um quadro de diarreia aquosa. Então, os bacilos negativos responsáveis por causar quadros de diarreia, quando esse quadro de diarreia, ele acontece por a produção, decorrente da produção de exotoxinas, se dá por esse mecanismo aqui. É importante lembrar que quando eu falei lá atrás de outros mecanismos que podem acontecer, tem a questão de algumas bactérias terem a capacidade invasiva, só que aí já é diferente. Então, nesse caso, a bactéria vai conseguir entrar dentro do enterócito, ela vai destruir o enterócito, ela vai causar um processo inflamatório. Nesse caso aqui, não se tem a destruição do enterócito, não se tem o processo inflamatório, porque o que está causando tudo isso daqui é a enterotoxina, que a bactéria que está presente ali na superfície dos enterócitos está secretando. Um outro ponto importante com relação aos bacilos granegativos é que essas bactérias elas possuem antígenos. E esses antígenos, eles são... É importante, primeiramente, você saber quais são e para que esses antígenos servem. Como, por exemplo, Salmonella e Chigela, peguei aqui dois exemplos, Salmonella e Chigela são exemplos de gêneros que possuem espécies que possuem esses antígenos. assim como outros gêneros também. E esses antígenos, eles são importantes principalmente para a identificação no laboratório clínico, como também em caso de investigações epidemiológicas, com o objetivo de identificar especificamente qual é o sorotipo que está causando aquele surto de diarreia, aquele surto de infecção intestinal. E quais são esses antígenos que podem estar presentes nos bacilos granegativos? Lembrando que são três, esses que eu estou destacando aqui, necessariamente, a bactéria não precisa ter os três. Ela pode ter apenas um, como pode ter dois, como ela pode ter os três. Então, o antígeno O, também conhecido como antígeno somático, é um antígeno que está presente na parede celular, na parede da célula bacteriana, mais especificamente, na superfície da membrana externa, que corresponde à parte externa do lipopolisacarídeo. lipopolisacarídeo, o lipopolisacarídeo, que é composto lá pelo lipídio A e por vários açúcares. Então, lá na extremidade, então aqui está a membrana externa, tem o lipídio A, e aqui estão os vários açúcares que formam aquela estrutura chamada de LPS. Então, aqui, na extremidade do LPS, nós temos o antígeno O, ou o antígeno somático, que corresponde a essa parte externa do lipopolisacarídeo. Então, o que isso significa? Que as bactérias grannegativas, todos os bacilos grannegativos, possuem o LPS. Então, elas possuem esse antígeno O lá na parte externa do LPS. O antígeno H é um antígeno flagelar, ou seja, está presente no flagelo. Encontra-se na proteína flagelar, que é uma proteína que está presente lá na composição do flagelo. Então, o que isso significa? Apenas em organismos flagelados, como, por exemplo, Esquerica e Salmonella, é possível identificar o antígeno H. Então, aquela bactéria que não é flagelada, que não possui flagelo, ela não possui esse antígeno H. E o antígeno K? O antígeno K é um antígeno polissacarítico capsular. Esse antígeno K, ou antígeno polissacarítico capsular, está presente apenas em bactérias que possuem cápsula. Então, a cápsula, eu já discuti isso em outras aulas com vocês, é um fator de virulência, é uma estrutura facultativa, uma estrutura não essencial, em que algumas bactérias possuem, e outras não. Então, aquela bactéria que possui cápsula, ela contém esse antígeno K, que é o antígeno polissacarítico capsular, que está presente na cápsula polissacarítica. Então, apenas as bactérias que possuem cápsula polissacarítica contém esse antígeno K. Então, através desses antígenos, é possível identificar, fazer a identificação no laboratório clínico para a identificação de um determinado sorotipo que esteja causando uma infecção, caso o médico solicite saber qual é o sorotipo específico, ou no caso de investigações epidemiológicas para determinar um determinado sorotipo responsável por algum surto de diarreia, algum surto de alguma infecção intra ou extraintestinal causado por algum tipo de bacilo grã negativo. Diagnóstico laboratorial. Como que é realizado o diagnóstico laboratorial desses membros da família enterobacteriaceae, dos bacilos grã negativos? Então, existem, pensando aí em meios de cultura, uma amostra biológica, uma amostra com suspeita de ali naquela amostra conter algum tipo de bacilo grã negativos, a gente pode utilizar uma placa de águas sangue e um meio seletivo e diferencial. Quando eu me refiro a um meio seletivo e diferencial, eu posso citar aqui dois grandes exemplos de meios que são indispensáveis, em que a gente tem que sempre utilizá-los, não necessariamente os dois, mas pelo menos um dos dois, para um cultivo, para cultivar um bacilo grã negativo que possa estar presente em um determinado material biológico, além do águas sangue, que é um outro meio que não é seletivo e diferencial. O meio águas sangue é unicamente diferencial. Então, esses dois exemplos de meio seletivo e diferencial, um é o águas maconquei, e o outro é o águas eusina azul de metileno, o famoso EMB. Por que esses dois meios aqui são indispensáveis, que a gente sempre tem que utilizar para o cultivo de uma determinada amostra biológica que se tem uma suspeita de infecção por algum bacilo grã negativo? É que esses meios têm essa característica que eu já citei anteriormente, de ser seletivo e diferencial. Eles têm a capacidade de isolar, ou seja, de inibir bactérias grã positivas, permitindo o crescimento de bacilos grã negativos. Então, isso já é uma grande vantagem. Então, quando você observa um crescimento no águas EMB ou um crescimento no águas maconque, então você já consegue ver que ali, possivelmente, seja um bacilo grã negativo, por essa característica seletiva que esses meios apresentam. E a questão diferencial? Essa questão diferencial está relacionada à identificação desse bacilo grã negativo, dele ser fermentador de lactose e não fermentador de lactose, que é o que eu já falei lá no comecinho, nas características gerais. Então, aqui eu coloquei os dois meios, o águas maconque e o águas eosina azul de metileno. No caso, o águas maconque, vocês já devem saber, identificar qual bacilo grã negativo ele é lactose, ou seja, fermentador de lactose ou não fermentador de lactose. Então, todos aqueles que apresentarem colônias com uma coloração rosada, um rosa claro, a rosa escuro, ou colônias avermelhadas, são, isso significa que é um bacilo fermentador de lactose, que aí nós podemos destacar aqui, isqueríquia, clepsiela, enterobacter, serrátia. Agora, no águas maconque, quando essas colônias adquirem uma coloração incolor, ou esbranquiçadas, e você pode, além disso, observar uma tonalidade amarela do águas maconque, que ele tem originalmente uma cor rosada, ele muda de cor, ele fica amarelo. Então, isso já caracteriza que é uma bactéria que não é fermentadora de lactose, que é a famosa lactose negativa, que aí você já pode desconfiar de uma xigela, de uma salmonela, proteus, providência, morganela, iersinia ou pseudomonas. Ah, professor, e no águas e usina azul de metileno? O águas e usina azul de metileno, o EMB, ele também é um meio seletivo e diferencial. Ele também tem a função de selecionar o crescimento de bacilos granegativos e também permitir a diferenciação entre uma fermentadora de lactose e uma não fermentadora de lactose. Então, aqui eu coloquei três exemplos, eu tenho aqui três exemplos de bactérias que foram cultivadas no águas e EMB. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós podemos observar aqui no águas e EMB que foi realizado o cultivo de E. coli. E quais são as características que são identificadas no águas e EMB quando você faz o cultivo de E. coli? As colônias, elas crescem nesse meio, primeiro, se houve um crescimento, então isso já te dá um direcionamento que trata-se de um bacilo granegativo. E aí você observa essas colônias pretas. Então, isso já é uma característica que a E. coli tem. No águas e EMB apresentam colônias pretas, colônias escuras. E além disso, o que a gente observa? A gente observa aqui, onde houve o crescimento dessas colônias pretas, escuras, a presença de uma tonalidade que a gente chama de verde metalizado. Se você pegar o meio e mexer ele assim na luz, você consegue ver aí um verde metalizado. Então, isso é característico de Escherichia coli. Já nesse segundo exemplo aqui, nós temos a Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella pneumoniae é também um bacilo granegativo. Quando essa bactéria é cultivada no Agra-EMB, ela apresenta colônias azuis. Então, essas colônias azuis, isso é característico de uma bactéria, de um bacilo granegativo, por ter crescido no Agra-EMB. E quando tem essa tonalidade azul, é característico de uma bactéria lactose positiva. Então, aqui nós temos E. coli, que é lactose positiva, Klebsiella pneumoniae, lactose positiva. E quando a bactéria é lactose negativa no Agra-EMB? Vai apresentar, como por exemplo aqui, Salmonella enteritidis. O gênero Salmonella, todas as espécies que pertencem a esse gênero, são lactose negativas. Então, aqui nós observamos colônias que são incolores. Colônias aí que parecem gotas de água presentes na superfície desse meio, que é a mesma característica quando cresce no Agra-EMB, no Agra-Maconque, perdão, colônias com essa característica, com esse aspecto incolor. Então, esses dois meios aqui, eles são indispensáveis, sendo que o Agra-Maconque é um dos meios que a gente mais utiliza no laboratório de microbiologia. tanto para a realização de urocultura, para o cultivo de urina, de pesquisar bactérias em urina, que possa estar causando infecção de urina, assim como também, no caso, a pesquisa de micro-organismo de bactéria em material fecal, assim como em outros materiais biológicos. O Agra-EMB também é muito solicitado, muito utilizado, assim como tem outros meios de cultura também, destinados ao cultivo desses micro-organismos, como o Agra-SS e assim outros exemplos também. Certo? Com relação à terapia antibiótica, então, infecções causadas por bacilos granigativos, causadas por enterobactérias, por algum membro desta família enterobacteriaceae, são tratados com antimicrobianos. Então, uma ampla gama de agentes antimicrobianos é potencialmente efetivos, como, por exemplo, penicilina, cefalosporina, aminoglicosídeos, corafenicol, tetraciclina, quinolonas, sulfonamidas. Então, aqui nós temos diferentes tipos de antibióticos que são altamente, potencialmente, efetivos contra esses diferentes representantes, diferentes espécies de bacilos granigativos. Só que tem um detalhe muito importante. O ideal é que sempre, antes da prescrição de qualquer um desses antibióticos, seja realizado, claro, você precisa primeiro identificar qual é o micro-organismo, qual que é a espécie, qual é o gênero e qual que é a espécie, realizar um antibiograma primeiramente. Então, aqui no canal, mais pra frente, eu irei postar uma aula mostrando, com passo a passo, como que é realizado o antibiograma, pra que serve o antibiograma. Então, só adiantando, o antibiograma é um exame em que ele é realizado exatamente pra identificar qual antibiótico que pode ser utilizado, qual antibiótico é sensível, qual antibiótico que é resistente pra uma determinada bactéria que tá causando uma infecção no paciente. Agora, por que que recomenda-se que primeiramente faça um antibiograma pra saber qual é o antibiótico? Muitos isolados de bactérias entéricas, ou seja, de bacilos granegativos, são altamente resistentes a antibióticos, devido à capacidade dessas bactérias terem a capacidade de produzir, de produção de beta-lactamases. Beta-lactamase é uma enzima em que essa enzima tem a capacidade de degradar e modificar a estrutura química de certos antibióticos, como, por exemplo, os beta-lactâmicos, como, por exemplo, as penicilinas. Assim como pode produzir outras enzimas que podem também modificar a estrutura farmacológica de outros fármacos. Então, por essa característica, por essa capacidade de produzir essas enzimas que alguns bacilos granegativos têm, recomenda-se que seja feito um antibiograma para ter certeza qual antibiótico certo deve ser prescrito para aquele paciente. Além disso, além dessa capacidade dessas bactérias algumas produzirem essas enzimas, esses organismos frequentemente realizam conjugação. A conjugação, eu já falei sobre isso, conjugação, transdução, transformação, que são mecanismos que algumas bactérias realizam, que conseguem transferir material genético de uma para a outra, e assim conferindo resistência. Então, alguns bacilos granegativos frequentemente realizam conjugação, adquirindo plasmídeos, plasmídeo R, que são plasmídeos que possuem genes que medeiam a resistência a múltiplos fármacos. Então, nós podemos ver aqui duas formas diferentes como as bactérias podem adquirir resistência a antibióticos. Por ter uma capacidade de produzir enzimas naturalmente, enzimas que podem modificar fármacos, e assim ela se tornar resistente a esse fármaco, como também pela capacidade que elas têm de estar realizando conjugação, transferindo plasmídeo R, que são plasmídeos que contêm genes, que codificam, que permitem a síntese de substâncias que acabam conferindo a esse micro-organismo resistência a múltiplos fármacos, ou seja, a vários tipos de fármacos. Então, nós podemos ver aqui, entender a importância de se realizar um antibiograma antes, ou seja, logo após a identificação do gênero e da espécie. Então, seguindo essa conduta, você vai diminuir os riscos de prescrever um antibiótico ao paciente e não surtir um efeito. Então, solicitando o antibiograma, você já vai ter certeza do que prescrever e assim ter um tratamento efetivo. Gente, então, essa, como eu falei, foi a primeira, é a primeira aula sobre os bacilos granegativos, é uma aula introdutória. Eu acho, no meu ponto de vista, aqui tem várias informações que são extremamente importantes. E, claro, eu já tenho algumas aulas, assim como eu vou postar várias outras, em que eu vou estar falando especificamente de determinadas espécies e gêneros de bacilos granegativos. Então, eu desejo a todos vocês aí um bom estudo, que eu possa ter contribuído de alguma forma através dessa aula. e não deixem de se inscrever no canal e ativar lá o sininho para receber as notificações. Eu vejo que muitos estão inscritos no canal, que assistem as videoaulas, porém, não estão inscritos no canal. Se inscrevam no canal e ativem lá o sininho e assim vocês irão receber notificações sempre que eu estarei postando uma videoaula. Então, até breve, até uma próxima aula.